O que passa aqui. Por isso Jerusalém passou várias vezes terremoto, mas nunca aflitou a cúpula de ouro que ela está em cima da rocha. Que nem o templo. O templo foi destruído porque ele era de pedra. Desculpe, de madeira. Passou de madeira e pegou fogo. Aquele prédio lá no fundo eu vejo que tem uma imagem lá em cima. Tem alguma coisa a ver? Aonde? Esse prédio aqui, lá no fundo. Uma construção bege, marrom. E em cima parece que é uma imagem. 11 horas. Não sei se ela faz parte do velho ou ela está atrás. Não, mas aqui é uma torre que sai de lá. Não, aqui não é a torre. Essa aqui. É uma imagem, é uma imagem. Não, é uma torre. Gente, esse aqui é esse edifício. Esse mesmo. É um hotel na frente. O hotel é o hotel mais famoso que todos os reis, os primeiros ministros, os presidentes vêm aqui, se hospitávam, venham visitar Israel e Jerusalém. E a outra atrás é a arquitetura que se chama Artevó. Obrigado.